Você já ouviu falar sobre comunicação não violenta? Esse método popularizado recentemente no Brasil surgiu lá na década de 60 nos Estados Unidos quando se falava sobre direitos civis e segregação racial. Neste período histórico bastante conturbado, o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg trabalhava desenvolvendo técnicas de mediação de conflito. E agora você pensa, Como isso se relaciona ao mundo da odontologia? A comunicação não violenta, ela foca em você tratar o lado positivo e incentivar a comunicação de uma forma mais afetiva e empática. Você pode utilizar no consultório, com seus clientes, com fornecedores, com colegas de trabalho, inclusive reforçando para você suas metas e seus objetivos. A comunicação não violenta vem então para suavizar as relações e trazer mais leveza para aquilo que a gente troca com a outra pessoa. Por haverem inúmeras formas de se falar, de se interagir, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os quatro fundamentos que embasam a comunicação não violenta. O principal objetivo é sermos compreendidos. Não deixar margem para interpretações inadequadas, não causar desconfortos naquele que está nos escutando e chegarmos a um objetivo em comum de melhora, tanto do interlocutor quanto de quem está escutando. A comunicação não violenta é um feedback de uma forma positiva, buscando ganhos para quem fala e para quem escuta, melhorando as relações sociais. Vamos falar então dos quatro princípios básicos da comunicação não violenta. O primeiro deles é sair do julgamento, algo difícil no dia de hoje, já que estamos habituados sempre a colocar a responsabilidade no outro. Na comunicação não violenta, fazemos de forma contrária, utilizamos os fatos e não os julgamentos. Então, perguntar é muito melhor do que afirmar. Um dos exemplos desse princípio é, ao invés de usarmos esse apontamento, por que você está com cara feia? É questionarmos. O que você está sentindo? Desta forma, trazemos para a comunicação a possibilidade de que o outro se explique, sem que apontemos informações partindo do nosso julgamento. Precisamos também aprender a nomear os sentimentos e reconhecer aquilo que é desconfortável. Não estamos habituados a dar nomes àquilo que nós sentimos. Normalmente, damos nome àquilo que os outros sentem. E precisamos aprender a nomear isto. Essa relação fica muito mais clara, tranquila e suave. Um exemplo. Se você consegue dizer, estou irritado porque me atrasei no trânsito, é mais fácil de entendermos por que algumas reações acontecem, do que você chegar esbravejando e descontar em quem está com você todas as suas frustrações. Nomear sentimentos equilibra a comunicação. O terceiro ponto importante é falar sobre aquilo que não está correspondendo, mas falar de uma forma positiva. Porque quando dizemos, você não está correspondendo, apontamos e estamos impedindo a pessoa de se explicar. Então, voltamos para o primeiro ponto, quando fazemos perguntas. O que está acontecendo que aquele objetivo que traçamos não está sendo desenvolvido? Desta forma, conseguimos trazer a possibilidade de uma conversa direta, sem personificações emocionais e com clareza daquilo que queremos. Traçando objetivos para conquistar, tanto para o interlocutor, quanto para quem está ouvindo o objetivo que se quer. E junto com isso, finalizamos então o quarto princípio fazendo acordos. Esses acordos partem dessa comunicação positiva. Quando saímos da comunicação violenta, que é o apontamento, podemos traçar novos passos e novos resultados de comum acordo. O que é possível para que isso aconteça? Como posso te ajudar para que isso aconteça? O que você espera que eu faça para que determinada coisa aconteça? Dessa forma, trazemos uma comunicação mais leve, trazemos a força da outra pessoa e nos colocamos também como corresponsáveis para que o resultado chegue. Vamos para um exemplo prático no seu consultório? Se você tem uma recepcionista, uma atendente, alguém que não está correspondendo àquilo que você gostaria, é muito importante chegar com algo positivo e não apontando. Você está fazendo determinada coisa errada, você não está cumprindo aquilo que combinamos. Que tal se você chegar para ela e perguntar, nós combinamos determinadas coisas, eu não estou vendo isso acontecer. O que você espera de mim para que isso possa acontecer? Ou o que é possível para que eu te ajude que isso aconteça? Então, trazer esta possibilidade, esse comprometimento de que você estará junto nesse processo de melhoria, faz com que a pessoa não se sinta aquada e nem ofendida. Quando a gente chega apontando problemas, dificuldades, a gente gera um sentimento negativo negativo do outro lado, de frustração, de incompetência. Quando se colocam sentimentos claros e tranquilos de que o objetivo não está sendo atingido, mas que é possível melhorar, gera-se compaixão, empatia, engajamento e juntos, como uma equipe, vocês conseguem resultados melhores. A comunicação não violenta, ela tem o objetivo de trazer esse engajamento. Então, ambas as pessoas ou num coletivo, se você está falando com toda a sua equipe de trabalho, você consegue se fazer integrante dessa equipe e juntos, conseguirão os resultados esperados. O maior segredo dessa técnica é que a gente não tenha medo de expressar os nossos sentimentos. Que você se sinta fortalecido de dizer o que gosta e o que não gosta. O que precisa ser melhorado sem causar desconforto naquele que precisa melhorar. A comunicação não violenta é a transparência das emoções e o comprometimento conjunto pelo resultado. Com isso, a sua liderança se desenvolve, a sua equipe se desenvolve e você consegue resultados muito melhores para você, para quem trabalha com você e para o seu cliente. Todas essas técnicas também servem para os seus clientes. Ao invés de usar não tenha medo, seja corajoso. Eu estou aqui. Se você precisar de algo, vou te auxiliar. É importante que os feedbacks sempre sejam positivos e que o sentimento de gratidão esteja presente na sua fala. Não estamos falando aqui de positividade tóxica. não é para olhar tudo como se não houvessem problemas, e sim tratar os problemas como possíveis soluções e não apontamentos de erros. Lembre-se, a forma como nos comunicamos determina a forma como somos vistos e queridos por quem está à nossa volta. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, mande para os amigos. Toda semana estaremos aqui trazendo dicas de bem-estar físico e emocional, saúde mental e realização pessoal. Esteja conosco!